E no vídeo de hoje eu quero te falar aqui sobre a tendência de escalação que o Internacional deve mandar a campo no jogo de logo mais contra a equipe do Ipiranga de Erechim e quero te falar os principais detalhes sobre esse jogo, além disso também quero te falar sobre Ian Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional que até o momento fez 4 contratações pelo Inter e no vídeo de hoje eu quero te abordar essas 4 contratações que ele fez em 2022 e quero trazer uma reflexão para ti e como que o Internacional pode não errar e como que o Internacional pode se prejudicar por causa de alguns erros que vêm sendo cometidos por essa direção. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta! Bom dia colorados, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas! No vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações aqui do Internacional e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado. E eu também quero te falar aqui do nosso parceiro, que é a Magu.bet, que é uma das melhores casas de apostas aqui do estado do Rio Grande do Sul e além disso ela é totalmente segura. E se tu quiser fazer uma aposta hoje no jogo do Internacional contra a equipe de Piranga às 4h30 da tarde com uma chance muito grande de vitória por parte do Internacional e com uma odd de mais de 1.40 Aproveita e vai aqui na Magu.bet e aposte agora mesmo. Quero te falar também que quando tu fizer o teu primeiro depósito por lá na Magu.bet, tu vai ganhar um bônus de até R$ 200,00. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e aposte agora mesmo na Magu.bet, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações por parte do Internacional e também deixa aqui nos comentários o teu palpite para o jogo de logo mais contra a equipe do Ipiranga. O meu palpite é 3x0 para o Internacional com dois gols do Pedro Henrique. Eu quero começar aqui passando sobre um giro de notícias aqui do Internacional, né? Aquelas informações não tão importantes, mas que é legal de eu detalhar para ti, tá? O Internacional que para o jogo de hoje tem 3, segue ainda com 3 de Salkes. Gabriel Mercado segue se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda. Johnny com bolhas no pé não deve jogar e além disso o goleiro John ainda é um atleta que não deve ser relacionado. Como novidades temos Gabriel Baralhas que foi regularizado no BID, boletim formativo da CBF e já pode estrear no Internacional, né? A tendência é que comece no banco de reservas. A escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo no dia de hoje deve ter Kehler no gol, Fabrício Busta na lateral direita, Vitão, Rodrigo Boledo na lateral esquerda do René. Meio de campo com o Matheus Dias abrindo meio campo no lugar do Johnny, ao lado de Carlos de Pena. Mais à frente devemos ter Alan Patrick centralizado, de um lado o Wanderson, do outro lado o Maurício e como referência do ataque não como centroavante, mas sim um cara para abrir espaços durante a zaga, Pedro Henrique com Alexandre Alemão começando no banco de reservas, Gabriel Baralhas também começando no banco de reservas, tá bom? No como volantes a nossa principal alternativa no dia de hoje vai ser o Gabriel Baralhas, como todo mundo sabe, é o único hoje, né? Volante que o Internacional tem no plantel, no banco de reservas, já que o Johnny não está à disposição, tá bom? Passando ainda para mais informações, eu quero te falar agora sobre negociações por parte do Internacional, tá? A partir de agora, dia 2 de fevereiro, inclusive hoje é feriado, o Internacional, né? Que com o fechamento da janela europeia, já vinha trazendo essa informação para ti, deve começar um processo de acelerar a busca por reforços, tá bom? A informação que eu recebi é que nesse mês o Internacional tenta contratar um meia para ser a reserva do Lampatrick, além de um centroavante para resolver os problemas do Internacional. Quanto esse meia? Sigilo total, não vazou nenhum nome que o Internacional esteja tentando. Mas, existe uma possibilidade de até o final da semana que vem, o Internacional já estar muito próximo ou já ter anunciado um novo reforço, tá bom? Essa informação que eu tenho para te passar, a gente sabe que tem alguns nomes na mira do Internacional, como, por exemplo, o Gianlucaz do Mônaco da França, que acabou ficando no Mônaco e agora tem uma possibilidade de sair por lá, o Bruno Henrique do Auitirad da Arábia Saudita, o Kuediara do Aulilau, também da Arábia Saudita, né? Esses são alguns dos nomes que estão sendo cogitados, o próprio Miguel Silveira, que é um jogador que hoje está livre do mercado, que é do Redi Bragantini, não conseguiu achar clube e sempre vem sendo ali cogitado dentro dos bastidores. Como centroavante, o Inter segue tentando uma cartada ali sobre o Borré e também sobre o Lucas Alário, ambos do Aitrash Frankfurt, mas a negociação é extremamente difícil, tá? E como nomes secundários, tem o do Caio Jorge, da Juventus, e também o do Ener Valencia, do Fernebat da Turquia. Inclusive, na minha opinião, o Ener Valencia seria uma contratação assim, ó, extremamente pontual para o Internacional e resolveria os problemas. Deixa aqui nos comentários se tu concorda com a minha opinião ou se tu discorda, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar, e eu acho que até vale uma reflexão para ti, que hoje o Internacional tem como, não comandante, mas o cara que cuida das negociações do Internacional, o diretor executivo William Thomas, tá? E no ano passado, o William Thomas fez quatro contratações. Lateral direito, o Everton, o atacante, Mikael, o atacante, Brian Romero, tá? Foram os três reforços que o Internacional fez, já, né, com o William Thomas, assim como o diretor executivo. E o quarto, que foi, né, o zagueiro Igor Gomes, tá? Desses quatro nomes, três já saíram. Mikael, Brian Romero e o lateral direito, o Everton. Esses três deram errado. O caso do Igor Gomes é um atleta que veio para compor elenco, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas, né, se tu for contar desse dia, dessa temporada, né, William Thomas, das quatro contratações que ele já fez, três deram errado, né? O Inter não pode errar tanto. Se ele continuar nessa porcentagem de erro, assim como foi ano passado, né, o Internacional vai ter uma peça temporada em que teremos contratações, né? Porque se a gente for pensar, Vitão, Depena, Pedro Henrique, o Alemão, esses jogadores, o próprio Fabrício Bursos, não chegaram com o William Thomas, chegaram com o Paulo Brax, né? Então, né, o William Thomas tá, sim, assim, numa régua não tão boa hoje. Os reforços que o Inter fez nessa temporada. Mário Fernandes, né, que ainda tá tentando se reencontrar. O goleiro John, que ainda não estreou. E o Gabriel Baralhos, que veio como destaque do Atlético Iniense. Essas foram, até agora, sete contratações, né, do William Thomas, né? E dessas sete, a gente já sabe que três deram errado. Com até, daqui a pouco, uma possibilidade de um quarto erro. Então, nesse momento, né, o Internacional não pode errar como vem errando. E o William Thomas não pode continuar errando como já errou no ano de 2022, na metade da temporada. Inclusive, essa é uma situação que não pode acontecer. Não sei se tu concorda comigo, mas o Inter não pode contratar sete jogadores e errar três. Pode contratar, daqui a pouco, dez, doze, errar dois, três. Vai errar, é óbvio que vai errar, até porque tem jogador que não se adapta aqui e vice-versa. Mas, o que eu posso te dizer é que o Internacional tem que fazer contratações pontuais, né, por meio do capa, por meio do treinador, por meio da própria direção do Internacional, que tem que ter, sim, entre aspas, um colhão para contratar um jogador. Mas, ele não pode errar como continua errando. Por exemplo, a contratação do Igor Gomes, a gente não sabe se vai dar certo ou não, uma atleta que nem vem jogando. No caso do John, muito difícil que vai jogar nessa temporada, vai jogar um jogo aqui, acolá. Além disso, o próprio Amara Fernandes vai ser reserva durante toda a temporada do Fabrício Busto, Gabriel Barats, tem esse que também ser reserva. Então, dá para se dizer que dessas sete contratações, as sete contratações vieram para ser jogadores reserva. Nenhum desses jogadores vieram para ser titulares. Então, também vale uma reflexão por parte disso do caso do diretor executivo do futebol do William Thomas. Então, quero te falar aqui, se tu concorda também com essa minha opinião, que o Inter não pode continuar errando. E, se errar, tem que criticar o William Thomas, porque ele já vem fazendo alguns erros, assim como a gente presenciou no ano passado, onde ele errou três das quatro. Então, esse foi o vídeo aqui para eu tentar fazer uma reflexão para ti, te falar e te abrir o olho de quem, caso o Internacional faça a contratação de erradas, quem que pode ser aquele cara realmente que está errando nas contratações, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais com as novas informações. Não esquece de apostar na magu.pet. Bônus no primeiro depósito de até 200 reais, tá bom? Volto logo mais com as novas informações. Valeu, falou e fui!